Batum, 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 bat Qualidade para seu paredão Somos as mafiosas A gente não tem conversa Nós te pega, te maltata E pina munda e te seca Somos as mafiosas A gente não tem conversa Nós te pega, te maltata E pina munda Batu-batu-ca-xereca Batu-batu-caxereca Batu-batu-ca-xereca Batu-batu-ca-xereca Batu-batu-caxereca Batu-batu-caxereca Fª 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 Pega ela detetive vai Chegou as mafiosas com ela e não tem conversa Elas te pegam, te maltratam e vi na bunda Chegou as mafiosas com ela e não tem conversa Elas te pegam, te maltratam e vi na bunda Ela bate, bate com a pepeca e bate com a xeraca Ela bate, 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 ela bate, bate, bate Essa é a do verão, és mafiosa pô Vai bater no seu paredão, tá lembrando? Que raceta essas mafiosas? Bate, bate com a xeraca E bate, ela bate Ela bate, meu planeta gostosa pô E ela bate, bate com a pepeca Bate com a xeraca E bate, bate, bate com a pepoca Ela bate, 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 bate Ela bate, bate, bate com a pepeca Ela bate, bate com a pepeca Ela bate, 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 bate Vai baixo się 내장am,エbrardy Quero ver todos os paredão de Salvador representando Soleca paredão, Aguinaldo paredão Celta sob medida, tá ligado, golzinho criticado Vai, 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 vai Ela vai te pating com a xereca E patindo, ela vai te pating com a xereca Ela vai te pating com a xereca Ela vai te pating com a pepeca E patindo a pepeca Ela vai te pating com a xereca Ela vai te pating com a xereca No paredão de vermelho, com essa corrente me algemando Vem me pegando a vida, vai, vai, vai Ela vai te pating com a pepeca E patindo a pepeca Ela vai te pating com a pepeca Vai, vai, vai As mafias vai te pegar, hein Tu produções gosta Bato com a xereca Eu bato, bato com a xereca Bato com a xereca Eu bato, bato com a xereca Vem, amor